Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Valentina e Bali Beauty. Então hoje o vídeo vai ser compras. Ou seja, vai ser um vídeo só de compras da Sephora. Então no passado mês de Abril, que foi aquela altura do ano em que aqui no Canadá B.I.B. Rouge, depois já há outros patamares abaixo, tem 15% e tem o Insider que é 10%. Tenho de certeza que nos vossos países há programas destes, ou seja, em branco, negro, vermelho ou qualquer coisa, ou dourado. Pronto, se estiverem interessadas, pesquisem conforme vocês vão comprando, vão acumulando pontos e vão crescendo. Pronto, tem que ter um mínimo valor garantido por ano para atingirem os patamares mais altos. Então eu estou no patamares mais alto, então fiz aquela compras de coisas que eu queria comprar e assim tenho desconto de 20%, o que é muito. Ou seja, este saldo acontece duas vezes por ano, uma pela altura da primavera e outra no outono, só duas vezes, por isso é de aproveitar. Deixa-me dizer que eu comprei muitas coisas. Gastei bastante, tenho aqui bastante produto, também aproveito para dizer que não sei se vocês se lembram que eu tinha aquele cheque da Rakuten que eu acumulei durante o ano dinheiro, 340 e qualquer coisa, que eu mostrei naquele meu vídeo da Maybelline, o meu cheque, e então eu aproveitei para comprar e descontar. Pronto, faz de conta que eu não paguei com aquele cheque, mas descontei. Então comprei bastantes coisas e eu estou no patamar mais alto e então tenho 20% de desconto e é então aquela altura do ano em que vale a pena comprar, se vocês têm ideia de algum produto, comprar especialmente coisas mais caras, é aquilo que me interessa, porque uma coisa mais baratinha eu posso comprar a qualquer altura. Normalmente este saldo serve para tudo, mesmo para os produtos da Ordinary, porque como eles já são muito, muito baratinhos, já não ficam com esse desconto. Ou seja, praticamente é quase tudo menos isso. Então eu fiz 3 ordens diferentes e eu separei as ordens porque também é para ganhar amostras ou coisas assim ou isso. Então fiz 3 ordens diferentes, tive um problema com uma ordem que eu mandei vir 2 pós de marcas diferentes e eles mandaram-me 2 pós da mesma marca em cores diferentes, então tive um bocadinho depois mais à espera, mas foi super rápido e eu reclamei, tipo na terça-feira e na sexta, ou seja, já tinha de volta aquilo que me faltava, ou seja, super fixe. Então estou a gravar este vídeo agora e eu acho que vocês vão gostar, pelo menos vocês dizem que gostam vídeos de compras, especialmente compras da Sephora, então tenho aqui muito o que cansar a vista. Ora, então vamos lá começar. E eu também, isto já foi no início do mês e decorreu este saldo até ao dia 19, mas eu estive assim à espera que lançavam uma paleta nova da Rare Beauty, mais assim, mais para perto do meio do mês e então eu estava à espera que lançasse a paleta, que assim já podia comprar na altura que emcomendasse. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu comprei foi este da Patrick Ta, que é o Majorsculpt Creme Contour and Powder Bronzer Duo, ou seja, do Patrick Ta. Eu tenho os blushes deles também neste estilo que adoro. E agora comprei um bronzer e então isto é... Vem o pó, é assim, e tem um pó e tem um creme que vem ali de baixo, ou seja, vou ter muitas coisas novas para experimentar. Não sei quando que eu não consigo ir e então a cor que eu mandei vir é a She's Statuesque. Então, este produto que o Patrick Ta agora ultimamente é bem falado e acabei, então, por mandar vir isto. E depois mandei vir também a nova paletinha de Too Faced, a Teddy Bear. Esta paleta também é, tipo, assim, recente. E então esta paleta é super pequenina à vista em relação com as outras. Eu não tenho, assim, nenhuma à mão aqui, mas é bem pequenina. E então esta paletinha também é nova. Vou mostrar o anterior porque eu não sei quando vou ter a oportunidade de gravar vídeos com estas coisas todas. Não é? Isto vai acumulando e... Ou seja, está difícil abrir a paleta. Acho que a paleta é um bocadinho grossa para a embalagem. Pronto, a paleta, se vocês têm a noção de comparar, eu não tenho aqui nenhuma à mão e tenho aqui muitas coisas em frente da... Da gaveta que, bem, eu não posso... Tenho andado em arrumações, tenho tudo desorganizado em frente... Em cestos com roupas, em frente à cómoda não posso abrir a gaveta, mas as outras paletas é mais, assim, desta altura. Esta, em relação às outras da Too Faced, é minúscula. É super cute. Aqui tem este ursinho aqui, mais alto. E ela também é super fininha, ou seja, em altura. E dentro é, assim, esta paletinha, assim. Tenho também estas especialidades que eu nunca vi da Too Faced, com estas cores, assim, com estes coisas característicos da Beauty. Ou seja, não sei qual... Quando irei testar. Ou seja, eu vou mostrar aqui algumas paletas novas. Digam-me depois nos comentários quais vocês estão mais interessadas que eu faça um vídeo primeiro. Pronto, então comprei esta paleta, ou seja, 20% de desconto. Depois comprei da Dior este Backstage Contour Palette. Então, da Dior. E o meu é na cor 001 Universal. E, então, é uma paleta de contorno e bronzer. E é assim. Pronto. Estas marcas são, assim, um bocadinho caras, mas eu também aproveitei para comprar agora, com 20% de desconto. E, como eu disse, aproveitei para... Com aquele meu cheque das 300 e tal. Ou seja, faço de conta, gastei X, mas tirei 300 e tal. Estão a perceber? E depois tiro duas amostras, que é por cada ordem que escolho sempre duas amostras. Então, tenho este da Herbibur. Herbibur. Que é o Rollship. Um óleo facial. E tenho esta da New Face, o Serum Lisante. Lisante. E depois, também, mandei vir este, que é um mini. Um mini, não. É uma amostra, um trial. Da Cor Organics, que é o novo Turmeric Glow Moisturizer. É um moisturizer novo, que saiu agora. E, então, eu aproveitei para mandar vir. Com Turmeric, que é curcuma. E este é um moisturizer para iluminação. Cheira mesmo a curcuma. Ou seja, este produto é novo. E, pronto, tenho uma amostra. Isto tem, quanto? 15 ml. Ou seja, é o suficiente para eu testar. Então, esta foi a primeira ordem. Depois, da segunda, mandei vir este da Dior Backstage, o Rosy Glow, que é o blush na cor 04 Coral. Então, da Dior. Desta vez, foquei-me um bocadinho, assim, em marcas. Pronto. E, então, o blush é assim. E, depois, pronto. É a cor, um coralzinho, assim. Tenho um espelhinho embalagem, mas ele é super pequenino. Ou seja, isto é carinho e é pequenino. E, depois, também, esta foi já mesmo no último dia que eu mandei vir. Porque tinha estado sempre esgotada. A nova base da... Eu digo sempre Kat Von D, mas isto agora já não é Kat Von D. É Kat V... Vegan KBD Beauty. Ou lá, como é que se chama? A nova base, a Good Apple Foundation, Balsam Foundation, base. E, então, também estava sempre esgotada. E, então, eu mandei vir isto. E a minha na cor médio, ou seja, a nova base. Que vem, assim, numa embalagem totalmente reciclável. Completamente tudo reciclável. E, então, tem estado sempre esgotada este produto. Tenho visto vários comentários misturados entre top e embaixo de todo. Ou seja, isto tudo dependendo das peles. Mas tenho visto, assim, tipo, a nível de Instagram, tudo no topo. Tudo cinco estrelas. Vídeos de Instagram. A nível de vídeos de YouTube. Toda a gente, praticamente, fala mal. Ou seja, não sei. Estava, assim, um bocado contraditório. Eu decidi comprar para testar. Também para ter a minha opinião. E, depois, mandei vir este pó da Gucci. Que é o mate natural na cor 06. E, pronto, a gente paga mais, não é? Ele vem, assim, dentro desta bolsinha. Não é chique e tal. Diz Gucci. Mas, isto, se sejamos realistas, a gente depois começa a usar isto e nunca vai usar isto. Ou seja, isto é mais uma daquelas coisas que vai, assim, para o lado. E a gente está a pagar mais por isso, escusadamente. E, então, a nível da embalagem é assim. Ela abre. E, depois, pronto, dentro é assim. E, depois, levanta aqui. E tem a esponjinha aqui em baixo. Pronto. É tudo douradinho. Tudo muito chique. Tem espelhinho. Tem a bolsinha, como eu disse. Mas, isto só é bonitinho a primeira vez que a gente usa. Mas, depois, de certeza, não sei aquelas pessoas que usam maquilhagem que vão usar este dia. Não vão estar todos os dias a tirar da bolsinha isso. Pronto. Este pózinho. E, depois, mandei vir este da Yves Saint Laurent. O Couture Blush. O Pink à Porte. Então, na cor 7. Então, também um blush da Yves Saint Laurent. E ele é assim. Também é... A embalagem é grande, mas a nível de blush também não tem muito. Tenho o pincel que eu, sinceramente, pronto. Nunca uso este tipo de coisas. E tenho um espelho. Então, também este blush. Ou seja, muitas coisas à Yves Saint Laurent para eu testar. E, depois, também mandei vir mais uma amostra daquele... É igual. Já. Daquele... Da New Face. O Serum Alisante. E uma da Amor Pacific. O Serum Rejuvenescedor. E, também, usei outro código. E mandei vir este da Cora Cosmetics. O Turmeric Glow Powder. Glow Moisture. A creme hidratante para glow. Então, assim, tenho 15 ml. Mais 15, faz 30. Ou seja, já posso testar bem este produto por bastante tempo. E, depois, tenho a terceira ordem, que foi aquela caixa maior. Foi a primeira a encomendar e foi a última a chegar. Ou seja, aquela com menos coisas chegaram mais depressa. E, então, mandei vir a nova paleta da Rare Beauty, que é a Discovery Eyeshadow Palette. Ou seja, eu agora não me lembro ao certo quando é que eu mandei vir isto. No dia 15 ou 16. Acho que foi mesmo nesse dia que ela saiu. Ou seja, eu gravei um vídeo a testar a maquilhagem da Rare Beauty, quando ela lançou as primeiras coisas. Primers, bases, corretor, blush e essas coisas. E, na altura que fez o primeiro lançamento, não tinha nenhuma paleta. E, depois, lançou outro... Por altura do Natal, acho eu mais ou menos. Lançou duas paletinhas novas. Já comprei uma de tons verdes e não comprei a dos tons rosa-roxos. Até tinha ideias de comprar, mas, depois, isto é assim. Eu tenho ideias de comprar e gosto. Mas, depois, entretanto, saem outras coisas. E, depois, o dinheiro vai tão depressa em maquilhagem. Que nem se vê. E acabei por não comprar. Mas, eu gostei da forma ou, pelo menos, da verde. Gostei das cores. Era, apesar de serem todos os metálicos, eu gostei da pigmentação e da intensidade delas. E, então, agora lançou esta paletinha. Que é a Discovery. Só tem uma cor. Ou seja, da outra vez lançou duas. Desta vez lançou uma. É assim. Isto aqui parece... Assim, faz aqui um... Quase que dá para pôr o sabonete. Assim, é fundo. E, então, é plástico. Assim, a nível de design, acho que é engraçado. E a paleta é assim. Há muita gente que tem falado mal de... Mal. Ou seja, não é falar mal. É, dizem que... Tipo, a nível de cor que não entusiasma comprar. Eu, a mim, pessoalmente, tenho umas cores neutras. Ou seja, tenho uns castanhos. Tenho uns dourados. Os beijinhos. Tenho um glitter. Isto é um glitter tipo dourado. Pronto. Eu acho que é uma paleta para o dia-a-dia. Tenho aqui um douradinho para a noite. E o glitter, se quiserem usar ou não. Para mim, pessoalmente, muita gente diz que não. Mas, para mim, não... Não me incomoda. E o que eu quero também é testar. Porque eu gosto muito de testar maquilhagem nova. E depois mandei vir o meu protetor solar. O da marca Supergoop. Mais um protetor solar. Este é o Onsene Sunscreen. Tem SPF 40. Ou seja, a gente diz SPF. Mas, em português, diz-se... Fator Proteção Solar. FPS. Se não estou em erro, é assim. Ou com FPS 40. Então, a gente diz aqui, conforme as línguas, SPF. Por isso, se vocês me virem a dizer SPF, é porque estou a dizer inglês. E, às vezes, eu estou... Conforme estou a ler, digo... E não digo muito bem as coisas. Já devem ter reparado que, às vezes, a tradução é complicada. E, então, mais um protetor solar. Eu gosto deste protetor solar para usar como maquilhagem. E, então, aproveitei para comprar. Já para ter mais uma reserva. E, deixem-me dizer uma coisa. Normalmente, é esta altura do ano que eu tenho 20% de desconto. E há um produto da marca Drunk Elephant. Que eu uso sempre. Ou seja, eu uso sempre. Mas não uso todos os dias. Uso 2 ou 3 dias por semana, dependendo. E, então, é um produto super caro. Que custa 118 dólares. E eu esqueci de o comprar com este desconto. Normalmente, todos os anos, ou no outono ou na primavera, eu compro ou o Vitamina C. De vez em quando eu gosto. Neste momento, não estou interessada em Vitamina C. Porque tenho muitos produtos com Vitamina C cá em casa. Por isso, não vou comprar até acabar os meus. Mas o sérum que eu uso à noite, que é com ácidos. De vez em quando. Ou 2, 3 vezes por semana. Que é um esfoliante químico. Esqueci-me de comprar. E ele, de breve, vai acabar. E se eu tivesse comprado por saldo, eu saldo agora nesta altura. E ele normalmente custa 118 dólares. Se eu comprasse sem saldo, ficava por 94, 96. Ou seja, quase um preço reduzido de 24 dólares. E eu esqueci-me de comprar. São estas coisas que acontecem. Depois da Uda Beauty, mandei vir o Bow Brows. Micro Shade Brow Pencil. Então, este produto também é novo. Da Uda Beauty. E também da Uda. Mandei vir esta nova paletinha. Que é das Brow. Obsessions. Estas pequeninas. E havia três cores. E eu mandei vir a Toffee. Poltinhas também pequeninas da Uda. Umas, dependendo das coleções, umas têm melhor. Outras melhores. Então, estas são as da coleção Brow. Mas há três. A minha é Toffee. Que, tipo, nem se vê. Havia o Toffee Caramelo. Acho que é e Chocolate. Eu mandei vir a Toffee. Eu não podia comprar as três. Embora me apetecesse, não é? E a Toffee é assim. Eu mandei vir esta porque, como inclui, assim, uns amarelos, uns mostarda, faz diferente dos outros castanhos, alaranjados, essas coisas assim. Então, pronto. Estas paletas também ela lançou agora recentemente. Tipo, mês passado, três novas. E, então, eu mandei vir a Toffee. E, pronto, eu vou pôr assim aqui, neste lado, as outras duas que havia. Que, assim, vocês já verem, a minha é a Toffee. E, depois da Tarte, mandei vir esta Tarte Let Juicy. Então, um tamanho grande. E esta paleta também lançou agora, tipo, recentemente. Então, é assim. E dentro é assim. Pronto. Não sei se vocês se lembram que, pela altura do Natal, eu comprei aquele kit de... que a Tarte lançou, exclusivo de Natal, com três Lil Palettes. Ou seja, três paletas mais pequeninas. Mais pequeninas do que estas, por aí, assim. Acho que eram 12 cores. E lançou três, a de Bloom, a Toasted, Bloom e esta, a Lil Juicy. E, então, ficámos naquela como eles lançaram a Lil Juicy, se eles iriam lançar a Juicy tamanho grande. Pronto. Aqui está ela. Digam-me aí nos comentários se querem que eu faça uma, agora, demonstração desta paleta em comparação com a Lil Juicy, que eu tenho aí. Ou seja, porque naquele vídeo que eu gravei, eu publiquei, eu fiz a demonstração, swatch e fez maquilhagem a testar a Toasted e a Lil Toasted e a Bloom e a Lil Bloom. E agora tenho esta nova e tenho a Juicy, então a Lil Juicy, que saiu na altura do Natal. Digam-me aí nos comentários se querem que eu faça uma comparação ou não, ou se depois, se não quiserem, ou depois, quando tiver a oportunidade, testarei esta paleta. Depois da Tatcha, mandei vir o de Silk Powder. Este Powder Powder também é novo, saiu agora há bem pouco tempo. Também. Eu interessou-me mais, assim, as coisas novas. Ou seja, dentro da embalagem vem aqui uma amostra do Silk Canvas, que eu já tenho. E as instruções. Deixem-me só mostrar para vocês verem os detalhes. Parece que vem, assim, num papel, ou seja, vocês não conseguem ver. Um papel parece de arroz, ou com fibras, ou seja, não é aquele papel, não conseguem ver. Não é aquele papel branco, é, sim, aquele papel que se nota aquelas fibras, como às vezes em alguns convites de casamento. Pronto, então dentro vem o sérum e vem o pó, que é, sim, a nível da embalagem, diferente, original. Pronto, também para testar. E depois da Tom Ford, mandei vir o Chic Color, que é mais um blush na cor 02 Lovelust. Ora, Tom Ford é, assim, de umas marcas das mais caras em maquilhagem. Ou seja, tirando a Lamer e a Tom Ford, são as marcas que têm a maquilhagem mais cara. Então, o blushzinho também é assim. Pronto, bem, naquela puxezinha também. Como eu digo, mais uma coisa para... E, então, o blush é assim. Como é que isto abre? Como é que isto abre? Ou seja, como é que isto abre? Oh, ok, é assim. Normalmente abre-se os outros, por exemplo, como o do Patrick Tach, que tem esta beira igual. A gente levanta aqui e este levanta ali. Ou seja, esta beira pertence de fora. Então, o blush também é assim. Pronto, também não é muito grande, pelo valor que ele custa. Mas sempre é maior que o da Bior. Pronto, então eu decidi investir em umas coisinhas um bocadinho mais caras. Com o desconto, que sempre compensa. E também aproveitei o meu cheque para lembrar que, senão, não se pode. E depois mandei vir a nova base da Fenty. Blurring Skin Tint, ou seja, é mais um tinte. Eu mandei vir na cor... Hum, onde é que diz a cor? Hum, não estou a ver a minha cor. De cor 6, ou seja, está aqui um número tão pequenino que eu nem quase que adivinhava que era a cor. Esta nova base, então, que ela lançou, agora também há pouco tempo. A maior parte das cores está esgotada. Por isso eu mandei vir esta. Ou seja, isto é super minúsculo. Tem 32 mililitros, mas a nível da embalagem é plástico e pequenina. Pronto, também terei a oportunidade. Ora, tenho aqui duas bases. Então, a da Fenty e a da Kat VD Beauty. Digam-me qual gostariam que eu testasse primeiro. Tenho aqui dois pós da Dior. Backstage, que é o Facey Body No Powder. E eu tenho dois porque houve um engano. E eu mandei vir um pós da Dior e outro pós da Yves Saint Laurent. E eles, por engano, mandaram-me dois pós da Dior e não mandaram-me o da Yves Saint Laurent. Então, eu tenho a cor 2N, que foi aquela cor que eu mandei vir. Eu vou mostrar. Pronto, é assim super giro a embalagem. Pronto, a gente paga estes detalhes todos, porque era para ver. Então, mandei vir este pó e eles, por engano, mandaram outro pó em vez do outro que eu encomendei. Então, eu na terça-feira passada telefonei para lá a dizer que tinha um problema, que estão com a minha ordem. E este foi o que eles mandaram. É na cor 0N. Ou seja, é muito mais claro que o outro. E então, eles tiveram a ver e então mandaram-me o pó que eu tinha pedido e disseram-me que eu não tinha que mandar este para trás. Ou seja, fiquei com dois pós. Esta era a cor que eu pedi e esta é a cor que eles me mandaram por engano. Ou seja, fiquei com dois pós, assim, de repente, da Dior e não tenho o que mandar para trás. Pronto, a cor provavelmente vai ser um bocadinho clarinha para mim. Mas fiquei com dois, não há problema, não é? Eles mandaram-me o outro, já recebi, eu não gravei. Até tinha ideias de gravar o vídeo na quinta e se ele chegasse tudo a tempo e publicar-lo no sábado. Mas depois, como eu só recebi a ordem na quinta, já não pude gravar o vídeo na quinta. E então estou a publicar agora. E depois, então, este foi o pó que eu tinha encomendado, que recebia, então, a última coisa. Já depois das três ordens, depois esperei por esta. Que é o da Yves Saint Laurent Touch de Clair 3D All Day Glow. Então, é assim, da Yves Saint Laurent. Só é a pena isto ser plástico, não é? É bonito, tem assim um dual chrome reflexo bonito, só que é plástico. E pronto, então o pó da Yves Saint Laurent é assim. Pronto, não perdi nada porque recebi isto num estantinho. E fiquei com um pó, isto não tive que mandar para trás, isto é o que faz. Se fosse uma ordem, um valor assim pequenino, às vezes, ou se eu não estivesse no patamar mais alto, às vezes faziam as pessoas mandar para trás. Assim como eu estou no patamar mais alto e eles viram a quantidade que eu gostei, nem me fizeram presteinejar. Depois mandei vir da Dior Backstage Eye Palette, esta paleta que é na cor 04 Rosewood Neutrals. Então, da Dior, havia várias, eu escolhi esta. Pronto, eu quero elas que me identifico mais e a fugir um bocado dos clássicos, clássicos, cristanhados, também gira. E depois, para finalizar, e porque também já chega, porque isto... Tão cedo, não vou comprar na Sephora, mandei vir o da Givenchy, o Prisma Libre, Matte Finish e Radiance Lose Powder. Ou seja, este pó da... O meu é na cor 1, que é o Musseline Pastel. Aqueles pós da Givenchy que têm várias cores, ou seja, isto não é um pó só de uma cor. Estes são aqueles pós que têm quatro cores diferentes e depois, dependendo do vosso tipo de pele, vocês escolhem aquilo que é. Ou seja, depois vocês colocam isto e sai um bocadinho de cada cor e corrige o vosso. Então, ou seja, o meu tem verde, tem o azul, tem o lavanda e tem o cor de rosa, tudo para diferentes problemas. Hoje há tons alaranjados, pós, porque depois vocês têm que ver ao comprar este produto qual é aquilo que vocês querem combater e escolhem o pó de acordo com-se. Pronto. Então foi este o meu aúl da Sephora, que me vê muita maquiagem, muitas coisas caras. E, às vezes, sinto-me um bocadinho culpada, mas, ao mesmo tempo, fico com aquela que recuperei os meus 340 dólares do Rakuten e que deu para descontar e, assim, já não me sinto tão mala. Mas, pronto, também, ao mesmo tempo, sinto que, como eu comprei com desconto 20%, que é muito bom, que agora já só vai haver em novembro, outubro-novembro, outra vez desse desconto. E, assim, pronto, já sei que maquilhagem, cara, a não ser uma coisa excessiva, já não vou... que eu queira mesmo testar, já não vou comprar tão cedo. Ora, então, espero que tenham gostado do vídeo. E, ou já sabem, digam-me aí nos comentários qual paletinha ou se querem que eu faça alguma paleta em especial, qual das bases querem que eu experimente primeiro a da Fenty ou a da Kat Von D, se querem que eu faça uma comparação desta paleta da Tarte com a Lil Juicy. Digam-me aí qualquer coisa, o que é que vocês gostaram mais, o que é que não gostaram, o que é que eu experimente mais rápido ou menos rápido e eu tentarei fazer o melhor que eu posso. Ora, então, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, para quem é novo, subscreva-se no meu canal, por favor. Gostaria muito que o fizessem antes do fim do vídeo. Gostinho do vídeo se gostam deste tipo de conteúdo. E, quanto a mim, eu espero por vocês aqui para o meu próximo vídeo. Beijinhos!